Sapinho, qual o seu maior desejo? Eu, eu, desejo que todos os sapos e todas as crianças sejam livres para sentirem as suas emoções. Como assim, sapinho? Eu, 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 desejo que sapos e crianças possam sorrir quando estão felizes e alegres. E possam ser sinceras quando estiverem frustrados ou magoados. E nenhum adulto mande nenhuma criança engolir seu choro, não. Para que a tristeza seja acolhida com compaixão. E que a criança não seja punida por sentir raiva, mas que ela seja acalmada. Por adultos que também saibam lidar com as suas raivas. Desejo que as crianças aprendam que está tudo bem e se sentem repulsa por algo. É só respeitar o diferente. Que todas as crianças sejam livres para amar, gostar e não gostar de algo. E que recebam muito amor dos adultos. É! Conheça os cadernos de atividades do Anima Psi. Link na descrição desse vídeo.